Tão preparados? Sim! Vai rolar muita diversão! Hoje é dia de alegria E vai rolar muita diversão Vamos para o parque com toda a família Mamãe, papai, mamãe, mamãe, tia Chis, pipoca, colarana Algo não gosto pra se amusar Vou na roda gigante E no pula-pula E no carrossel vamos girar Gira, gira, gira Sobe, desce, sobe, desce Pula, pula, escorrega Dia de parque Tudo é festa Sobe, desce, sobe, desce Pula, pula, escorrega Jesus com a gente A vida é sempre festa Hoje é dia de alegria E vai rolar muita diversão Vamos para o parque com toda a família Mamãe, papai, mamãe, mamãe, tia Seu risco e toca com o barata Algo não dança pra se amusar Vou na roda gigante E no pula-pula E no carrossel vamos girar Gira, 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 gira Sobe, desce, sobe, desce Pula, pula, escorrega Dia de parque Tudo é festa Sobe, desce, sobe, desce Pula, pula, escorrega Jesus pra gente A vida é sempre festa Sobe, desce, sobe, desce Pula, pula, escorrega Dia de parque Tudo é festa Sobe, desce, sobe, desce Pula, pula, escorrega Jesus com a gente A vida é sempre festa Jesus com a gente A vida é sempre festa Levanta, guarda e prepara Como quem fosse lutar Vai dando passos pra frente Pra conquistar o lugar Olha pro lado Olha pro outro E vai girando, girando Oh, oh, oh Olha pro lado Olha pro outro E vai girando, girando Dança comigo Para a direita pulando Pulando, pulando Eu vou Para a esquerda pulando Pulando, pulando Eu vou E para trás Eu vou E para a frente Eu vou Eu vou Pula, pulando Pulando Como o caburu Uh, uh, uh O meu Eu vou